voltamos galera olha só voltei para mostrar para vocês como é lindo isso aqui galera a divisa de estado aqui ó o estado de São Paulo com o Paraná olha o Rio Paraná ali ó coisa linda esse Rio Paraná muito bacana Rio Paranazão Paranapanema Panema é um monte de nome Rio Paraná Rio Paranapanema a gente é a divisa de estado Oi coisa linda ó oi 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 essas árvores aqui não devia ter essas árvores aqui deve estar livre para a gente ver o rio ah ah é uma paisagem bacana mais bonita ó e vai que da hora o outro é ó ó que coisa linda da água vai que coisa e aí e aí e aí e aí e aí e aí e eu só acho que deviam dar uma melhorada no pavimento dessa ponte gente né gente ó um quebra-mola pelo amor de Deus na rodovia não faz isso não gente na rodovia pelo amor de Deus o que que tem ali o que que tem demais ali para colocar um quebra-mola mais um aqui ó dois quebra-mola isso é o fim da picada o que que tem demais aqui para fazer parar o carro desse jeito foi um radar mas não me põe lombada por um radar limita aí 60 70 por hora por um radarzinho pronto mas não a gente me põe quebra-mola a gente que carrega trabalha com transporte de carga esse negócio é complicado viu olha um monte de radar ali além do quebra-mola é um radar agora só falta uma arapuca só falta botar umas arapuca né a estrela do norte 17 sandorvalina 39 17 estrela do norte tá aí tá pertinho o que será isso aqui em tem uma obra ali não sei do que não sei a fila da balança olha a fila da balança até que tá pequena até que tá pequena essa é a balança móvel ó lá ó tá vendo aquele negócio do chão lá ó o cara põe ali ó o caminhão passa em cima e aí ele registra o peso esse aqui pelo jeito já rodou o cara já tá me carcando a caneta ali deve ter algum excesso de peso liso mas com os outros por isso eu fiz o trampolismo foi o trampolismo ou Nossa, eu almocei no restaurante Ali em Colorado Parece uma comida boa Me empantorrei Aí depois Fui no caixa pagar, a mulher ainda falou que tinha sobremesa Podia pegar lá Que era gratuita Aí eu catei um doce de banana Enchi um copinho De doce de banana e mandei pra dentro Agora deu até Lezeira Que nem diz o pessoal lá do norte Uma lezeira Uma lezeira danada Eu preciso te dizer Que não te quero Te preciso Que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada Olha por dentro De 66 Oh E da porta Tem um bom correndo Te encontrar Eu tava num supermercado lá em Colorado Lá que eu entrei no mercado Que eu olhei pra cima assim No escritório Em cima Na sacada Que tem em cima E o Zezé dando risada O que o Zezé tá fazendo aqui? Aí vieram Um outdoor Esse outdoor promocional O Zezé tá de segurança No mercado Agora Largou mão de cantar Parece uma pessoa Um negócio tão real Sente seu corpo Estranho Germes o meu Eu quero sentir Seu mão Olhar no corpo A minha perna Sente você Na hora H Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Oh A escaninha Faz nem barulho A escaninha Não se encontra Um grande amor Nas avenidas Nas esquinas Ou na solidão De um bar Pode ser Olha o Vox Olha o Vox Calma O cara da Ranger Tá louco Pra fazer uma cagada Vai vendo Nem é bom Lembrar Eu passei lá atrás Acho que ele falou Mas que desaforo Essa Fiorino Eu aqui de Ranger E o cara fazendo isso Também Aí ele me passou ali Uma cara de poucos amigos E foi embora Eu até fingi que não vi Gente tão puro Isso porque a Fiorino Se eu tivesse de Passat Ele ia ver Quem era Boba Tosse Aquele Passatinho Lá Vou te contar Envenenado Mas ele tava quase parando Na pista ali Eu passei Ele tava 60 por hora Acho que ele tava falando No celular Mas eu consegui Pensar de tomar Agora Eu não quero te lembrar Agora Eu não quero Te lembrar Tinha um trevo aqui Acho que já passou Esse trevo Tava vindo de Maringá Uma vez Tava eu A Lourdes A minha irmã A Lourdes Eu não me lembro Mais quem tava Acho que meu sobrinho O Henrique O Diego Não sei Tinha mais gente junto É que eu não me lembro O que que era Aí a Lourdes Falou assim pra mim Lourdes Luciano Já era meia noite Mais ou menos Você tem um trevo Aqui na frente Que morreu um casal Pra se dedicar Uma vez E tem gente Que as vezes Passam essa hora Assim meia noite Uma hora da manhã Antes que vê A moça sentada Assim no meio Na grama No trevo E o rapaz Deitado com a cabeça No colo dela Comecei a tirar onda Aí comecei a zoar Não é verdade É verdade É verdade É o que Nada Gente do céu Nós começamos Passando pelo trevo O carro Deu uma pano E apagou tudo Dos farol Só ficou o motor Funcionando Aquilo Chegou a me arrepiar Aí o povo Que tava no carro Começou a rezar O povo começou a rezar E não sei o que E aquele desespero Doido Aí passou Uns cem metros Assim O farol acendeu Voltou tudo normal Depois daquele dia Eu passei A não duvidar De mais nada Eu não duvido De mais nada Sinistro Como diria o Cid Moreira Como que é a voz do Cid? Deixa eu ter que ensaiar Eu tenho que incorporar O personagem Mistério 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 Misterioso Que trem lá Misterioso E foi por aqui É por aqui Que tem uma estrela Eu não me lembro Muito bem onde que era Faz tempo já Foi Noventa e seis Noventa e sete Mais ou menos Me deixou na pinda Iba Ascoltando pinga Continuou Modão Musical linda De Guilherme Santiago Na programação Robô Olha o rapaz Vem de isca viva Ali Chegamento para ir pescar A gente ficava um tempão Com o enxadão Caçando minhoca Agora já encontra Pronta ali A isca viva Ali Olha o Volvo Olha o Volvo Olha o Volvo Olha a Mercedes É a Mercedes Vai vai A cada manhã Não Me saber Onde estou Meu futuro Não é de ninguém Esse aí Quem era mesmo? Era o capital inicial? Não era o capital inicial não Você não me prende Não vê Se não me vê Não me entende Foi a Titãs? Não Não era a Titãs Estou Sem o amor Surpreendi Se o corpo virasse o sol Minha mente viraria sol Mas é Chope, Chope É o capital inicial Chope, Chope Quem canta é o capital inicial Mas quem está cantando aqui agora Interpretando aqui agora Eu não sei o nome Se um dia eu pudesse ver Não é? Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Me quisesse para chover Quantos minutos de vídeo? Nossa, 12 minutos já Minha mente viraria sol Olha o QRA do rapaz É lindinho É o QRA dele Do rádio amador É o lindinho Abraço seu lindinho Vai com Deus Índio velho Apaixona Olha a escaninha Botando pressão aqui atrás Não pode caminhoneiro Olha a faixa Está na curva Não faz isso Agora sim Pode botar pressão Olha o tamanho da criança Olha o tamanho da criança É o Tordinho Tordinho Um é lindinho Outro é o Tordinho Abraço para você Tordinho Cuidado seu porquera Deve estar com pressa Acho que está indo carregar Pelo menos o cidade está vazio Olha a saudade da amada Camarada uma vez Camarada viajava Sabe Camarada viajava bastante E começou a desconfiar da mulher Começou a desconfiar da mulher E começou a comentar com o outro camarada Viajava também Aí o outro fala É Pois eu sei Um jeito fácil de você pegar Se você está desconfiando É para você ter certeza O camarada perguntou Como é que você faz Quando chega em casa Ah eu já venho de longe Buzinando Ele falou Não está errado Está errado Não faz não Aí como é que você faz Ah eu Eu chego devagarinho Para o caminhão Assim Uns metros longe Aí eu bato na porta da frente Corro lá do fundo O outro perguntou E dá certo Ele falou assim Só o mês passado Já peguei 15 Chegamos em Estrela do Norte Meu povo Galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço